Seu Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 28 de junho de 2023. São 8 horas no horário de Brasília, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Bom, deixa eu avisar vocês, eu estou viajando neste momento, não estou no meu estúdio no Rio de Janeiro, então a qualidade técnica desse vídeo pode não estar ótima. Aliás, dos vídeos de hoje, todos devem estar nessa condição, mas o importante é a informação, a informação segue do mesmo jeito. Obrigado pela confiança de vocês, eu retorno ao Rio de Janeiro no final do dia de amanhã. A partir do dia 30, as gravações voltam ao normal. E a principal notícia de hoje é o triste atentado russo que foi feito contra a cidade de Kramatorsk. É bom não confundir, o nome é meio parecido com Kremenshuk, que foi atingida ontem, mas não teve vítimas, mas Kramatorsk foi atingida uma pizzaria, um restaurante, que é um ponto de encontro muito comum lá, que tem inclusive muitos jornalistas e repórteres estrangeiros frequentam aqui na cidade de Kramatorsk, que fica relativamente próximo a Barmut, aqui na região de Donetsk. Então foram dois mísseis calibre, que são mísseis precisos, então os russos queriam exatamente atingir este ponto de fato, e até aqui o número de mortes são 10 pessoas. Muito triste essa situação, o que aconteceu ali em Kramatorsk. Ontem, vocês lembram, a gente falou sobre Kremenshuk, que fez um ano que houve um atentado lá num shopping center que também matou muita gente, e ontem teve outra tentativa de ataque também em Kremenshuk, mais uma vez tentativa de ataque em alvos civis, mas felizmente não teve vítimas por lá. Também temos hoje um número desproporcionalmente grande de alvos russos atingidos na retaguarda pela artilharia ucraniana. Temos imagens aqui de Melitopol, de Berdiansk, de Alchevsk, de um monte de lugares aqui. De novo, parece que a artilharia ucraniana está funcionando muito bem na retaguarda russa para justamente diminuir os estoques de munição aqui. Temos também informações sobre como é que está o andamento das ofensivas embora não tenha nenhuma novidade particularmente significativa hoje, mas temos várias boas indicações do avanço ucraniano aqui. Na situação lá na Rússia, o Putin ontem admitiu que o Grupo Wagner era financiado completamente pelo Estado russo, ou seja, isso desmente frontalmente algo que ele falou meramente ano passado em que ele disse que a Rússia não tinha nenhum envolvimento com o Grupo Wagner. E começam a surgir agora algumas perguntas difíceis. Por exemplo, o Prigogin tem o serviço de catering na Rússia, que é o motivo que tornou ele rico. E como é que fica agora? Ele vai continuar dono disso daí? E o Putin vai tirar esse serviço dele? Como é que vai funcionar isso daí? Ainda tem um monte de questões em aberto nessa história aí. Um monte de ajuda, de pacotes de armas e outros tipos de ajuda militar foram anunciados para a Ucrânia. E o enviado chinês para a comunidade europeia, para a União Europeia, reafirmou ontem o compromisso da China com a integridade territorial da Ucrânia, ou seja, com a necessidade dos ursos saírem até as fronteiras de 1991. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por No Barbudão e Minha Mulher Não Aguenta Mais, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos falar sobre, infelizmente, o fato que marcou o dia de ontem. Vocês podem ver aqui em Barmut, já tem muita área reconquistada pelos ucranianos e temos ótimas notícias aqui de avanços tanto ao norte, aqui em Soledad, quanto ao sul, em Cordil Mívica. Mas o que marcou o dia de ontem foi o ataque em Kramatorsk, justamente pela crueldade. Um ataque numa pizzaria, num restaurante, no meio da tarde, ou seja, o lugar estava cheio e era um restaurante muito popular ali na cidade. vários jornalistas estrangeiros usavam o lugar, almoçavam no lugar. Inclusive, tem jornalistas estrangeiros feridos, três colombianos, um holandês e várias outras nacionalidades também. Está aqui a imagem do restaurante, poucos minutos antes de ser atingido por um míssil russo. E aqui depois a tragédia completa, o restaurante todo destruído, um monte de gente ferida. Tem uma série de filmes aqui que eu não posso mostrar, porque vocês sabem, porque o YouTube não gosta de corpos e coisa e tal. Então, é realmente muito triste. Isso aqui é logo depois, sabendo dar para ver, que é logo depois do míssil ter atingido. Ainda tinha fumaça na região ainda. Enfim, aqui o resgate das pessoas durante a noite. Então, teve várias pessoas que foram tiradas. Ainda tem gente debaixo dos escombros aqui, sendo tirada debaixo dos escombros ali no lugar. Realmente uma situação muito complicada ali. E o número de mortos, nesse momento, foi confirmado em 10, mas ainda tem gente debaixo dos escombros, ainda estão procurando ainda nesse momento. E 61 pessoas feridas. Entre esses 10 mortos, tem duas crianças. Não, esse bebê aqui não. Ele está vivo, ele só está ferido, mas teve outras crianças que, infelizmente, acabaram vindo a falecer ali naquela região. E o que chama atenção, como o pessoal está dizendo aqui, é que eram mísseis Skander. Então, o míssel Skander, ele tem uma precisão de 5 a 7 metros. E, infelizmente, os ucranianos não têm defesa antiaérea na região capaz de responder a esse míssel Skander. Então, o míssel, ele queria atingir exatamente a pizzaria. Ou seja, era um alvo civil declarado ali. Ou seja, queria principalmente matar jornalistas estrangeiros, correspondentes de guerra estrangeiros, que usam o restaurante com muita frequência. Acabou matando um monte de ucranianos. De qualquer forma, um alvo civil, um absurdo completo isso daí. Enfim, ou seja, a Rússia estava deliberadamente atingindo civis de propósito. Não teve nada de erro, não teve nada de míssel derrubado, infelizmente. Além desses mísseis em Kramatorsk, também teve seis drones Shahid, mas esses, todos os seis, foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Os ucranianos atingiram ontem, na região de Olesk, algum depósito de munição russo aqui. Está vendo? Dá para ver que pegou fogo e continuou pegando fogo por muito tempo, o que significa que era alguma coisa significativa nessa região aqui de Olesk. E a gente vai falar mais adiante, que vocês sabem, está essa região aqui, os ucranianos estão presentes aqui, e existe algum avanço em direção à cidade de Olesk, que hoje é controlada pelos russos, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Também teve um ataque em Primorsk, que é lá em Berdyansk. Primorsk é essa região aqui. Berdyansk, né? Primorsk é um vilarejo ao lado de Berdyansk, e o ataque foi nessa região aqui. Foi um ataque sobre o 31º regimento russo ali em Primorsk, com três Storm Shadow. Tomara que tenha conseguido causar bastante danos ali nos russos que estão por lá, né? Como vocês sabem, os russos têm usado muito essa região aqui de Berdyansk, Mariupol, toda essa região aqui da costeira do mar de Azov, né? Justamente porque até pouco tempo atrás os ucranianos não conseguiam atingir essa região, era maior do que a distância para o High Mars, né? Agora, como eles têm o Storm Shadow, virou festa e parece que foi atingido aqui essa posição do regimento russo lá em Primorsk, né? Aqui também a gente tem o pessoal comentando no Telegram russo, não falam sobre, não tem imagem, né? Mas tem aqui o pessoal comentando de que os ucranianos atingiram uma base dos Kadirovitas, lá entre Kadivika e Alshesk. Kadivika e Alshesk ficam aqui, próximos a Luhansk, né? Dá para ver também que é bem na retaguarda. Alshesk fica aqui, Kadivika fica aqui. E essa região aqui é notória por ter base dos Kadirovitas. Então, o pessoal do Kadirov, lá, a guarda Chexena, tem várias bases aqui. Imagina se foi uma dessas bases que foi atingida. E, segundo estão dizendo aqui, teve muitas mortes ali na região, né? Isso aqui é Yasinuvata, na região de Donetsk, mais uma Bavovna aqui. E Yasinuvata é nessa região aqui, Donetsk e Yasinuvata. Essa cidadezinha aqui, próximo de Avidivika. Avidivika é uma cidade ainda dominada pelos ucranianos, né? Houve alguns avanços aqui. Os ucranianos retomaram Veseli, estão lutando por Kamianca, né? E aqui em Optinie também teve algumas batalhas. Por hora, a coisa está mais ou menos parada aqui. E os ucranianos atingiram aqui essa retaguarda russa em Yasinuvata, né? Também, durante a noite, teve explosões em Tokimak, em Mikailivika e Melitopol, né? Então, houve aqui reporte de explosões. A gente não tem as informações mais detalhadas, não temos imagens dessas explosões, mas essas explosões aconteceram aí durante a madrugada. Parece que só essa daqui, de Melitopol, que a gente tem. E presta atenção para você ver a quantidade de explosão secundária. Olha só. Dá para ver até um projétil saindo aqui, ou seja, dá para ver que foi uma grande base de munição, um grande armazém de munição na região ali que foi atingido nessa noite de ontem para hoje, né? Então, mais um bom trabalho aí da artilharia ucraniana na retaguarda. E, como a gente falou, mesmo isso daqui não representa a totalidade dos ataques. Você vê quantos que a gente viu de ontem para hoje aqui. Isso indica que foi realmente muito grande a quantidade de ataques feitos pelos ucranianos na retaguarda russa. E, lógico, isso tudo é feito para apoiar a ofensiva ucraniana. E aqui o MAX 23 dá um overview de como é que está essa ofensiva de ontem para hoje. Em Barmut há avanços. Tanto na cidade em si, os ucranianos retomaram várias ruas dentro da cidade. Muito embora a gente não veja isso ainda aqui no mapa, né? Se você olhar, Barmut ainda aparece totalmente tomada pelos russos. Mas a gente sabe, sim, que os ucranianos já avançaram bastante coisa. A gente sabe que eles já estão aqui na região do MiG-17, a Praça do Avião, que é nesse cantinho aqui. Eles já retomaram várias estradas aqui, várias ruas nessa região. E também nos flancos, praticamente em Clichívica. Em Clichívica, na verdade, o que teve de significativo é que, aqui, a Cardiomívica já está como zona cinza. Os ucranianos já retomaram, ou estão tentando retomar, Clichívica, né? Clichívica foi atacada logo no início da ofensiva dos russos por Barmut. Então, os russos fizeram justamente uma pinça, né? Começaram aqui pelo sul, em Clichívica, e pelo norte aqui em Yankolivica, que é essa outra cidade aqui. E aqui também, vocês podem ver, a gente já mostrou para vocês em outros mapas, né? Os ucranianos já estão bem mais próximos aqui da cidade de Yankolivica. Provavelmente, eles estão querendo usar a mesma estratégia dos russos. Ou seja, tomar Yankolivica, de Yankolivica, tomar Soledar, de Soledar, cercar aqui Barmut, né? E pelo sul, a mesma coisa, Curdiumívica, Andrívica, Clichívica, e daí também cercar Barmut pelo sul. Na região de Herson, ele está dizendo que vai ficar divertido em breve, né? A gente vai ver que tem algumas informações circulando por aí. Vamos ver isso em detalhe. Na região de Donetsk, que é ali em Vélica Novosilka. Apenas observe, né? Vélica Novosilka é essa região aqui. Como vocês sabem, há poucos dias atrás, os ucranianos retomaram Rivnopil. E ainda existem brigas aqui na estrada com Staromayorsky. Ontem, os ucranianos chegaram a falar, ou alguns bloggers ucranianos chegaram a falar na tomada de Priutnyi, mas isso não foi confirmado. Provavelmente, os ucranianos chegaram a entrar na cidade, mas ainda não conseguiram tomar a cidade e livrar dos russos. Eventualmente, você tem um vai e vem de tomar a cidade, depois os russos tomarem de novo, enfim. Mas está no processo. É sinal de que eles estão avançando aqui nessa direção. e, ao mesmo tempo, aqui próximo ao Orojene e Staromayorsky também. Em Zaporizia, os ucranianos estão avançando, mas é muito difícil. A gente vai falar justamente sobre a questão dos campos minados ali naquela região, que realmente torna bem mais complexo o avanço ucraniano ali. Mas esse avanço está acontecendo. Ele não é tão rápido quanto nós gostaríamos, mas ele está acontecendo ali na região de Robótni. mais para cá, um pouquinho, nessa região aqui. Os ucranianos já estão nos arredores de Robótni. Agora, é lógico, para tomar a cidade vai ser outra dificuldade muito grande. A grande vantagem é, uma vez limpa toda essa área de minas que tem aqui no primeiro momento, daqui para trás, como os próprios russos precisam abastecer Robótni, até vão encontrar minas, mas não vão ser minas com tanto rigor. Então, deve facilitar o avanço ucraniano nessas outras cidades por aqui. O Tatarigami fez uma thread muito interessante aqui, explicando a dificuldade de avançar em campos minados. Ele falou numa outra thread que esse negócio de fazer trincheiro, cavar aqueles buracos para impedir a passagem de tanque, isso daí é totalmente inútil, aqueles triângulos também que os russos usam, mas as minas são realmente um obstáculo difícil e, como ele diz aqui, mesmo um país da OTAN teria dificuldade também de fazer essa contra-ofensiva nessa situação. Ele explica que tem vários tipos de minas, então, mesmo com veículos anti-minas, não é uma coisa tão simples, não é só você usar aquele veículo anti-minas, porque existem outros tipos de minas que podem ser usadas nessa situação e o que parece que os ucranianos estão recorrendo é basicamente fazer um avanço a pé primeiro, um ataque de infantaria, para só depois vir com apoio de veículos blindados naquela região, para justamente contornar as minas. Só que isso torna a coisa toda muito mais complexa. Esse vídeo aqui é do comandante da 47ª Brigada, o Magura, e aqui está com a tradução explicando que eles estão avançando ali na direção de Robotni e que conseguiram avançar bastante fundo e coisa e tal, e que estão nas posições russas aqui, está cheio de corpos russos e coisa e tal, e que por enquanto não estão fedendo ainda, mas vão começar a feder e coisa e tal. Enfim, o avanço está acontecendo, é lento, mas está indo. Agora, a coisa curiosa é realmente aqui em Herson. Então, o P-Style One faz aqui uma recapitulação de como é que está a situação ali em Herson. Os ucranianos conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte aqui na área das dashas, aqui em Olesk, na margem esquerda do rio de Nipró. Para quem não sabe, uma cabeça de ponte é exatamente isso daqui, ou seja, você tem a margem direita ou margem norte do rio está tomada pelos ucranianos, a margem esquerda ou margem sul do rio está tomada pelos russos, aí os ucranianos conseguiram um pedacinho da margem sul aqui, da margem leste em que eles estão dominando. Isso daqui, evidentemente, eles sofrem muito ataque dos russos, mas a ideia é justamente proteger essa área para que eles consigam transferir mais equipamentos aqui e eventualmente transformar isso daqui numa ofensiva nessa região. Conforme a gente falou ontem, os ucranianos já avançaram até aqui, eles já estão nessa região aqui próxima à cidade de Olesk, aqui já mais para baixo aqui. De qualquer forma, seguro mesmo em termos de ter controle sobre a área só nessa região das dashas aqui. tem cerca de 120 membros e três tanques. O Raibar confirmou nesse mapa que o Raibar é um outro blogger militar russo, confirmou aqui a cabeça de ponte ucraniana aqui próximo ao Olesk, e o Greyzone, que é um outro blogger, estava falando ontem, a gente falou sobre isso ontem, sobre os avanços aqui ucranianos em direção à cidade de Olesk em si. Então, isso está acontecendo, está vindo. E, além disso, os russos publicaram uma informação de que teriam vários outros pontos de avanço aqui, ou seja, teria aqui em Nova Karhovka, teria aqui nessa outra cidade aqui, em Olesk, em Rolopristã, em vários outros lugares haveriam avanços ucranianos nessa região. Então, eles estão acreditando que os ucranianos têm um plano de batalha para essa área que inclui justamente fazer uma parte da contra-ofensiva por aqui. E eles dizem ainda que também os ucranianos fariam um avanço na península de Kimburne e nessa área aqui, e no Golfo de Karknitsa, que é essa região aqui, seria nessas praias que tem aqui na região, justamente para distrair a tensão. Eles fariam essa entrada em Kimburne e aqui, mas seria só para distrair a tensão. E o ataque principal seria nesses quatro vetores aqui, através de Nova Karhovka, aqui é Lvov, que é uma outra cidadezinha, não é a Lviv, lá do oeste da Ucrânia, é uma cidadezinha pequenininha aqui. Também aqui em Olesk, que a gente sabe que já está acontecendo, e o outro aqui em Rolopristã, que fica mais aqui ao sul. A gente falou sobre isso ontem também, que também tem avanços ucranianos ali na região de Rolopristã. Um outro blogger militar russo, o Romanov 92, está falando que os ucranianos estão juntando um grande grupo de militares aqui nessa região. Essa cidade aqui seria mais ou menos uma dessas cidades aqui. Limanets, talvez? Parece Limanets aqui, né? Mas os ucranianos estariam juntando uma grande quantidade de tropas nessa região aqui, próxima a Herson, e isso seria justamente para fazer esse grande avanço aqui. E aqui o que o P-Style One fala é olha, o que eu posso dizer para vocês é que o reporte russo, o relatório russo, não é a fantasia absurda e é baseado em alguns fatos, mas lógico, eu não posso dizer os detalhes. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que tem alguma coisa aqui mesmo. se é isso tudo, se vão fazer essa contra-ofensiva toda e coisa e tal, ele não vai dizer, mas que tem algumas indicações disso daqui, né? Lembrando que, lógico, tudo isso daqui pode ser uma provocação dos ucranianos para distrair a tensão aqui do fronte de Zaporizhia e Donetsk, né? A gente não sabe, né? Mas sem dúvida alguma, um avanço aqui por Herson seria capaz de rapidamente chegar aqui na Crimeia e isso daí é um potencial enorme de encerrar o assunto rápido, né? Porque no que os russos começarem a perder a Crimeia, a coisa realmente vai esquentar. E aquele negócio, né? Os russos mantêm todo esse corredor de terra aqui com o propósito de abastecer a Crimeia. Se eles começam a perder a Crimeia, toda essa invasão deles aqui deixa de fazer sentido no final das contas. Imagina, os ucranianos avançando aqui, fechando aqui essa entrada de Armiyansk e na entrada aqui da Crimeia e ao mesmo tempo conseguindo um avanço aqui fechando essa ponte de terra aqui para as regiões ocupadas, você vai ter uma enorme quantidade de tropas russas nessa região aqui totalmente cercadas, né? O que vai vir daí a gente não sabe. E olha só, um outro blogger militar russo, o Voenkor, falou que essa operação dos ucranianos ali na região de Herson, ele fala aqui, as forças armadas da Ucrânia desde o final de junho estão começando o segundo estágio da contra-ofensiva na região de Herson. Para isso, cinco punhos de choque, ou seja, cinco grupos mais incisivos e dez áreas de suporte estão sendo montadas. o plano tem o nome de Swamp ou Pântano, né? Justamente porque essa região aqui é muito pantanosa aqui do rio de Nipró, né? E também, lembra, né? Com a quebra aqui da represa de Nova Caóvica, essa região toda aqui agora está bastante seca, mas ainda está muito... o fundo ainda é de muita lama, coisa e tal, então não é uma coisa fácil de passar. ainda vai precisar de muito tempo para permitir um cruzamento aqui, né? É o que eu falei para vocês, é usar, fazer um ataque através desse leito seco aqui do de Nipró é muito difícil porque tem muita lama ainda e pior, é totalmente descampado. Então, da mesma forma que os russos facilmente veriam os barcos ucranianos atravessando o de Nipró, eles facilmente veriam coluna de tanque atravessando o vazio, o leito do de Nipró. Mas tem um porém, tem uma vantagem nessa história que é, uma vez que você tenha estabelecido essa cabeça de ponte do lado de cá, que você já tenha dominado essa área, você pode usar o leito seco para transportar cargas, né? Certamente tem muita lama, mas com a ajuda da engenharia, você pode colocar placas ali, pode colocar aquelas pontes, aqueles pontões e estabelecer um cruzamento que seria impossível no de Nipró cheio, mas com o de Nipró vazio, você consegue fazer isso no leito e fazer, usar isso daqui para o transporte, para o abastecimento dessa área, né? Enfim, vamos ver como que os ucranianos vão usar essa área, né? Também aqui, a 28ª brigada mecanizada ucraniana, ela já está em Cardiomívica, a gente mostrou para você aqui, Cardiomívica, é aqui também próximo de Barmut, está aqui, Cardiomívica, os ucranianos já estão lutando dentro da cidade, ou seja, conseguiram ultrapassar o canal e estão tirando os russos aqui de Cardiomívica e de Osarianívica desse lado de cá, né? Dá para ver até que os próprios russos bombardearam Osarianívica, o que indica que existe presença ucraniana aqui, não faria sentido os russos bombardearem os próprios russos aqui em Osarianívica, né? Com a confusão do grupo Wagner, que o grupo Wagner está deixando a Ucrânia definitivamente, o Ministério da Defesa russo está se sentindo desprotegido em Barmut, não está conseguindo segurar os ucranianos e a ideia deles foi mandar outros grupos mercenários para lá também, o PMC Patriot que é ligado ao Shoigu, o PMC Fakiel que é o da Gaispron e o PMC Veterans. Mas é aquele negócio que a gente fala para vocês, esses outros PMCs todos foram criados recentemente, mas eles são na verdade um batalhão do exército russo financiado por uma entidade externa. Então o Patriot é financiado pelo Shoigu diretamente, o Fakiel é financiado pela Gaispron diretamente e os veteranos enfim, a gente não sabe quem é, mas tem um financiamento externo. mas em termos de lógica de combate, em termos de combatentes, em termos de como funciona o PMC, eles funcionam exatamente como o exército russo, ou seja, não tem nenhum ganho real. A grande vantagem que o grupo Wagner tinha é exatamente de ser uma entidade totalmente independente, ou seja, ele tinha o comando dele, um comando muito mais eficiente, muito mais rápido, muito mais eficaz, então esses PMCs novos aqui a gente não espera que eles façam nenhuma diferença. É lógico, vai fazer alguma diferença, vai de alguma forma dificultar o trabalho dos ucranianos, mas não deve ser nada diferente do que já tem hoje com o exército russo. E ontem teve um pronunciamento do Reznikov, que é o ministro da defesa ucraniano, falando que o principal evento da contra-ofensiva ainda está para chegar, as reservas ainda não foram usadas. Isso a gente está sabendo, eu tenho mantido vocês informados, todos esses ataques que a gente tem visto aqui em Barmut, aqui na região de Vélica Novosilca, Olesk, tudo isso daqui é feito com tropas que já estavam na região, alguns equipamentos novos, é verdade, alguns tanques Leopard, alguma coisa ali, mas as principais reservas, aquelas nove ou doze brigadas inteiras que os ucranianos criaram, que ainda não foram nem usadas, nem colocadas ainda em operação. vamos aguardar isso daí, em algum momento isso vai acontecer, provavelmente depois da tropa normal limpar a parte da frente das tropas russas. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala mais uma vez sobre a questão do Grupo Wagner e do Prigogin, não tem nenhuma grande novidade aqui em relação ao que a gente falou ontem, e a gente vai falar sobre isso hoje também, então não vale a pena muito falar isso daqui, mas o fato é tudo que indica que essa situação ainda tem muita coisa para ser resolvida ainda. Ontem o Lukashenko falou de novo dizendo que o Grupo Wagner vai de fato ser baseado em Bélaros e que vai treinar o exército de Bélaros. Segundo ele, não tem nada para se preocupar e coisa e tal, eu não sei não, se fosse ele estaria preocupado. O Grupo Wagner vai lá para Bélaros, mas certamente vai em parte e não está muito claro ainda o que ele vai fazer. Uma coisa eu tenho certeza que ele não vai fazer, que é invadir a Ucrânia pelo Norte. Aliás, isso parece que virou o ponto padrão das russetes para justificar o golpe do Prigogin. É lógico que as russetes querem sempre pintar a Rússia como tendo ganho-vantagem no final. No final, o Putin colocou o Grupo Wagner em Bélaros, vai atacar a Ucrânia pelo Norte, coisa e tal, o que é uma besteira por dois motivos muito simples. O primeiro é que a Ucrânia hoje está extremamente bem guardada pelo Norte, montou uma linha defensiva ali muito forte. Não é a primeira vez que o pessoal fala em ataque pelo Norte. Havia durante o inverno também a ideia de que o exército de Bélaros ou até o exército russo através de Bélaros atacaria novamente pelo Norte ali. Mas, cara, se no auge da força russa, quando o exército russo estava inteirinho, a Ucrânia pega de surpresa, os russos invadiram pelo Norte, não conseguiram chegar em Kiev, chegaram perto, é verdade, mas não conseguiram chegar em Kiev, acabaram sendo expulsos. Se naquele momento eles não conseguiram, agora que a Ucrânia montou toda uma posição defensiva lá, e eu posso dizer para vocês, eu estava lá, eu vi as trincheiras, vi toda a armação lá dos ucranianos, todas as pontes destruídas de propósito para não deixar um eventual ataque do Norte vir ali, agora os russos não teriam chance nenhuma de avançar. Muito menos o Grupo Wagner, da mesma forma, também não teria essa chance, são muitas defesas passivas, é muita tropa ucraniana que tem ali. No auge da força russa eles não conseguiram, agora não vão conseguir também. No início da guerra, os russos invadiram a fronteira norte da Ucrânia com cerca de 40 mil homens e não conseguiram. O Grupo Wagner tem 25 mil, se todos forem para lá, porque lembra uma parte pode decidir ir para casa, a outra parte vai se aliar ao exército russo, então é uma força muito menor. E o outro motivo, esse é um motivo, não daria certo, não teria vantagem nenhuma para os russos atacarem a partir de Belos. O outro motivo é, por que precisaria aquele negócio do golpe, de fazer uma coluna, de chegar até Moscou, de ameaçar o Putin, de derrubar avião, para que precisaria fazer isso? Se o Putin quisesse atacar a Ucrânia pelo Norte com o Grupo Wagner, era só ele ligar para o Prigogin e falar, Prigogin, vá para Bélarus que você vai atacar a Ucrânia pelo Norte. Pronto. Não precisava fazer nada, não precisava dessa confusão toda. Isso aí está mais do que na cara que é uma forma da propaganda, da contra-informação russa, dizer que, ah, não, isso tem uma coisa positiva, na verdade, isso era o plano do Putin desde o início, coisa e tal. Lógico que isso não era o plano do Putin. O Putin ficou com uma cara de tacho nessa história toda, com uma cara vergonhosa isso daí. Mas, enfim, a função da contra-informação russa é essa, é tentar pintar a coisa de forma positiva. Eu já aviso para vocês que comentários aqui no vídeo, em qualquer rede social minha, falando, ah, mas o Grupo Wagner vai atacar a Ucrânia pelo Norte, é ban imediato, não vou discutir, não vou argumentar, porque ou a pessoa é robô russo, ou a pessoa caiu em papo de robô russo, e pessoas que caem em papo de robô russo é pior do que robô russo, na verdade. Então, eu só avisando vocês, tá? Bom, tem outras confusões que ainda não foram desfeitas. Olha só, tem fontes lá na Síria dizendo que o exército russo, em cooperação com o regime lá da Síria, está tomando controle do Grupo Wagner na Síria. Ou seja, vocês sabem, a Rússia está lá na Síria também, o Grupo Wagner também está lá na Síria, e parece que lá não está tendo papo, não, o exército está tomando as bases do Grupo Wagner e está tomando para si. A situação é mais complicada na África. Por quê? Porque na África o Grupo Wagner está sozinho, não tem exército russo lá. É o Grupo Wagner sozinho que está presente em vários países ali da África, e por enquanto a gente não sabe como é que vai ficar isso. Ele vai continuar lá, vai continuar tendo o apoio lá. Isso é muito importante para o Prigojim, porque justamente entra no segundo ponto aqui, que é o general SVR está dizendo aqui que o Prigojim tem um monte de dinheiro, então ele não precisa se preocupar num primeiro momento. Mas é lógico que o Putin vai cortar o financiamento do Grupo Wagner lá na Rússia. Então, o Grupo Wagner vai ter que se virar com suas próprias fontes de renda. E a gente sabe que o Grupo Wagner tem uma fonte de renda grande justamente lá na África. Por quê? Porque os ditadores dos países em que o Grupo Wagner está lá, eles pagam uma espécie de imposto para o Grupo Wagner para manter a segurança do país. Então, isso é uma fonte de renda que eles têm. Será suficiente para manter o Grupo Wagner como um todo? A gente não sabe. Vocês sabem, o Prigojim é conhecido por empresas de catering, de refeições, de servir refeições em presídios, escolas, no governo russo. Então, ele ficou rico assim. Mas é possível imaginar que o Putin agora vai cortar esses contratos. Então, como é que o Prigojim vai fazer? No primeiro momento ele tem um monte de dinheiro, ele consegue se manter com a reserva dele, mas em algum momento ele vai ter que ver se o Grupo Wagner continua viável economicamente. E por falar nisso é muito engraçado, porque o Putin ontem desmentiu completamente o que ele falava até 2022. Até 2022 ele falava que não, que o governo russo não tem nada a ver com os grupos paramilitares, com o Grupo Wagner, com nenhum outro grupo, não tem nada a ver com nada, e agora ele já mudou a história completamente dizendo que não, olha só, o Grupo Wagner era 100% financiado pelo governo russo. Que coisa, a máscara caiu aqui com muita força mesmo, a hipocrisia do Putin nesse caso também. Aqui tem uma informação de correspondentes militares russos dizendo que durante a rebelião o Putin ficou indisponível e o país, na verdade, foi dirigido pelo FSB da Federação Russa. O pessoal falando realmente fica claro o grau de coragem do Putin. O que ele fez? Ele escondeu, fugiu, e olha só, se o Prigogin tivesse coragem e fosse adiante, o Putin não voltava não. Outra coisa curiosa foi a Activision que pediu desculpas formalmente, olha, nós gostaríamos de formalmente pedir desculpas por usar a Rússia como nosso antagonista na série Call of Duty, e agora que nós sabemos a verdade, a gente teria usado um oponente mais significativo, mais competente militarmente como Cuba ou Laos. Caramba, que alfinetada na Rússia. Bom, aqui tem informação de que hackers ucranianos invadiram uma conferência das linhas de trem russas, onde eles estavam discutindo o transporte de produtos dentro dos territórios ocupados ucranianos, e no final os ucranianos falaram alô para o pessoal dando a entender que estavam com todos os dados agora. Eu não sei, se eles fizeram isso mesmo, se eles falaram alô no final, é uma besteira, jogaram fora toda a informação, porque evidentemente o pessoal agora vai fazer outra reunião e vai mudar todos os planos. Eu espero que essa parte do alô no final tenha sido só uma piadinha que não tenha feito isso de verdade. Invadiram a conferência, excelente, pegaram as informações todas, saem da conferência e encerra o assunto. A Dinamarca está acelerando a aposentadoria de F-16, provavelmente para mandar para a Ucrânia, excelente notícia. E a Lituânia também está comprando dois lançadores dos Nazãs que devem encaminhar para a Ucrânia também, excelente isso. E outra informação interessante que a gente teve é que o senador Jim Rich, lá dos republicanos, ele está batalhando para permitir que o governo americano envie o Atakmes e ele disse que acha que a possibilidade do Atakmes chegar na Ucrânia é muito alta. Excelente notícia, vamos torcer para ser verdadeiro isso daí. E, finalmente, o Fukong, que é o enviado chinês para a comunidade europeia, ele falou que, sim, que o Jim Rich respeita a integridade territorial de todos os países, inclusive da Ucrânia, inclusive a integridade territorial das fronteiras de 1991, que inclui a Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, mas ninguém reconhece a anexação da Rússia. Ou seja, isso é um bom posicionamento da China, a China tem esse posicionamento meio dúbio, eles não criticam diretamente a Rússia, mas eles falam que respeitam a integridade territorial da Ucrânia, de qualquer forma, é um bom sinal. E, finalmente, lembrar a vocês que a nossa vaquinha está chegando ao fim, três dias que faltam, hoje dia 28, amanhã dia 29 e depois dia 30. Então, se você não contribuiu ainda, quiser contribuir, o link está na descrição aqui do vídeo, tem um vídeo também explicando como comprar o Bitcoin para poder contribuir aqui com a vaquinha. Esses números aqui flutuam um pouco, porque isso aqui varia também conforme o quanto o Bitcoin está valendo em dólares. A vaquinha é em Bitcoin, o valor em Bitcoin é fixo, mas dependendo se o Bitcoin sobe de valor, o valor em dólar sobe um pouquinho. Inclusive, tem que lembrar que uma parte desse valor em Bitcoin já foi convertido em dólar lá atrás e enviado para a Ucrânia. Então, a gente vai ter que fazer um ajuste nisso daqui, porque de fato a gente não tem 12 mil dólares nesse ponto aqui não. Isso aqui é justamente a valorização como se fosse o valor total doado. Mas pode deixar que na prestação de contas eu explico tudo direitinho para vocês, a prestação de contas eu devo fazer depois de concluída a vaquinha. Então, a gente vai encerrar ela no dia 30, não se esqueça, depois de amanhã. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.